Eu não sei se este rio Tem saída para o mar Eu não sei onde esta água Faz tanta força pra chegar Se fosse para o nordeste Molhar toda a terra creste E florir todo o sertão Não tinha pena da vida Do suor terra caída Que vai no aluvião Era meu sangue correndo Pra veia de outro irmão Era meu sangue vencendo As léguas do estirão Era meu sangue fervendo Nas dobras desta canção Era meu sangue nascendo Das malhas do arrastão Eu não sei se este rio Tem saída para o mar Eu não sei onde esta água Tem tanta sede pra matar Disseram que esta água viva Entra no mar e deriva Para as costas de outro país Deixando o norte e o nordeste Uma terra mais agreste E um povo mais infeliz Era meu rio caminhando Com a carga de um ladrão Era meu rio carregando Com a saca do meu irmão Era meu rio arrastando Com o peso de um grilhão Era meu rio caminhando Com as forças desta nação Eu não sei se este rio Tem saída para o mar É sim, é sim, é sim, é sim É sim, é sim, é sim Eu não sei, eu não sei, eu não sei É sim, é sim, é sim, é sim É sim, é sim, é sim É sim, é sim, é sim É sim, é sim, é sim